Entrou em pauta nesta terça-feira na Câmara Municipal de Parnaíba a discussão sobre a Lei Orçamentária Anual para 2016. Dentro da estimativa de gastos, o município apresentou R$ 322.881.584. Na saúde e na educação, serão destinadas as maiores fatias do montante. Para dar ciência à comunidade, nós marcamos o dia de hoje para apresentar, entre nós mesmos, discutir o orçamento e apresentar a comunidade como o prefeito, como o executivo, melhor dizendo, vai arrecadar e vai fazer os seus gastos para o ano de 2016. Tanto a situação como a oposição admitiram estar de acordo com o orçamento para o próximo ano. Estamos para aprovar ou não fazer as emendas necessárias para que o executivo possa ficar autorizado a trabalhar em 2016. A apresentação da Lei Orçamentária no Plenário da Câmara fez parte de uma audiência pública, no objetivo de discutir o verdadeiro destino do valor em questão. Este momento é destinado principalmente à população do município, já que aqui está sendo discutido o orçamento, que será distribuído nas ações para 2016. Mas o vazio no Plenário da Câmara surpreendeu os vereadores. Foi mandado convite para a Associação de Bairros, Bairros dos Amigos, e já foi mudada a data, porque na semana passada nós viemos para cá e a população novamente não veio. E a gente não pode deixar de fazer esse momento tão importante. Então, eu mais uma vez peço à população para se fazer presente, porque depois elas podem reclamar e não vão ter como reclamar porque não vieram à Câmara Municipal de Parnaíba. Embora sem a presença da população, o orçamento para 2016 ficou definido em mais de 300 milhões, para ser colocado em votação na próxima segunda-feira.